Música 23 de agosto, Santa Rosa de Lima Bom, então gente, nasceu em 1586 em Lima, no Peru É a primeira santa latino-americana Chamava-se Isabel Mas era tão bonita essa menina, tão bonita Que disseram, não, o nome dela tem que ser Rosa A mais bela das flores, né? E passaram a chamá-la Rosa, de tão bonita que era Família nobre Com dinheiro Mas, num dado momento, a família perde Os seus recursos econômicos Vêm os tempos de estreitezas E a menina Limpa o chão A menina nobre Varre a casa Trabalha, ajuda, economiza Muito religiosa Ela pensa em ser monja Mas tem uma inspiração de ser monja no mundo Então Como Santa Catarina de Siena Ela se inspira Nesta santa Se faz terciária dominicana Da Ordem Terceira de São Domingos Cuida os doentes Os pobres Os índios Na sua própria casa E quando enche a casa Com esta gente carente Ela sai da casa E vai morar numa pecinha pequenina Pequenina No quintal da casa Predisse A própria morte Fazia muita penitência E morreu aí Aos 31 anos Aos 31 anos Quero saudar tanta gente Que está no Paraí Tendo Vindo De Santa Rosa Ali no norte do estado E saudar o padre Jaime Gusbert Jairo, perdão Jairo Luiz Gusbert Que hoje é aniversário Ele é da comunidade Santa Catarina Fui lá Rezar No túmulo do Egídio Rui Que faleceu com Covid Então não pude estar Reuni lá os seus amigos Foi um momento tão bonito Hoje também nosso pai Luiz Pinzeta Completaria 94 anos Mas mais importante Disso tudo É ressaltar Esta mística Místico Não é exótico Nem esotérico É alguém Que vive em Deus Vivendo em Deus Os santos Têm algum comportamento Até discutíveis Por exemplo Ela encontrava Alegria no sofrimento Se a gente se apressa Vem logo os psicólogos Falarem Masoquismo Gosto por sofrer Se a gente não se apressa E pensa A experiência mais profunda De um ser humano Que ama Na dor Não se alegra Com a dor Mas consegue Tirar a alegria Da dor Não concordando Com as causas Da dor É um mistério Este A beleza Também A beleza Para Deus Uma mulher Muito bonita Seria modelo Hoje Tanto que Trocaram o nome Por causa Da sua beleza A beleza Para Deus A beleza Para Deus Nosso velho reitor Padre João Saquete Nos prevenindo Das férias Ele dizia Olha Se alguma garota Chamar vocês De bonitos Vocês iam assim Para elas Os frutos Mais belos São para Deus Não é que Fôssemos campeões De beleza Mas A estética A estética A beleza A igreja valorizou Muito a beleza Na história Até gastou Talvez demais No renascimento Com certeza Mas a beleza É para Deus Por isso Eu gosto De tratar Da estética Espiritual Fazer uma igreja Bonita Às vezes Não custa Tanto mais caro É um pouco Sensibilidade Para que Se encontre Ali A beleza Espiritual Que é Transcendente Além das Técnicas Decorativas E arquitetônicas Com a beleza De Santa Rosa De Lima Na fé E na caridade A todos Deus abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santos e Santo Santos e Parentes Um oferecimento Barbieri Imóveis Automóveis e Chaves Fone 3242-1040 Rua Henrique Lenze 504 Nova Prata Origami Gráfica expressa Papelaria Materiais escolares E brindes personalizados Fone 54-3242-4588 Localizada no centro de Nova Prata Música 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 Obrigado.